Elisete mora na região serrana do Rio de Janeiro. Em 2011, ela e a família foram vítimas das chuvas na região. Quando eu acordei, já estava o barulho muito forte do rio, que estava cheio. E com minutos, já começou a encher tudo. Aí a gente acordou para a vida assim, eu vou olhar para não poder sair. Quando eu olhei, a água já estava beirando o muro da varanda. Nós saímos, foi sair e a casa desabar. Minha casa e minhas duas cunhadas. Perdemos tudo, tudo, tudo. Saímos do jeito que a gente estava aqui, o jeito que levantou e saiu. Deu tempo para pegar nada. Os tempos difíceis vão ficar apenas na lembrança. Agora, Elisete é dona de uma das 180 unidades do Minha Casa Minha Vida, entregues para pessoas que, assim como ela, perderam suas casas com as chuvas. Ela conta que se sente segura em ter um novo lar. É uma casa de novo, né? É muito boa. No município de Bom Jardim, os prédios do Minha Casa Minha Vida contam com área de lazer e apartamentos com dois quartos, sala, cozinha e área de serviço. Com investimentos de quase 14 milhões de reais, o condomínio vai receber cerca de 720 pessoas. As obras fazem parte do programa Agora é Avançar, do governo federal, que está retomando obras paradas e, com isso, impulsionando o crescimento do Brasil. Essa entrega, ela significa muito para todos nós que estamos aqui. Ela significa para vocês a possibilidade de alguns, no próprio Natal, outros ao longo do meio de janeiro, começarem uma vida nova. E significa para nós, que assumimos a responsabilidade de tirar o Brasil da crise, de recolocá-la nos filhos, significa que a política que estamos adotando é uma política que está dando resultado. Então, vamos lá.